Olá, bem-vindos a mais um Momento Sei. Neste vídeo, vamos conhecer a funcionalidade de inserir anotações em um processo. Para começar, destacamos que as anotações podem ser inseridas em um ou mais processos ao mesmo tempo. São de livre preenchimento e podem ser lidas apenas pelos usuários do setor pelo qual ela foi criada. Na tela inicial do Sei, vamos selecionar dois processos que queremos inserir a anotação. Em seguida, você deve clicar no ícone Anotações. Será aberta uma nova tela na qual, dentro da caixa Descrição, você poderá digitar o texto que precisa registrar. Nos nossos processos, vamos inserir a anotação, aguardando manifestação das áreas envolvidas. Caso você entenda como necessário destacar um processo como prioritário, você pode selecionar a opção Prioridade em sua anotação. Isto fará com que ela receba mais destaque na tela de controle de processos. Nós vamos selecionar para te mostrar. Agora, é só clicar em Salvar e pronto. Você retornará automaticamente para a tela de controle de processos, onde você poderá observar que, ao lado do número dos processos que você selecionou, agora consta o ícone Anotações. Caso você tenha selecionado a opção Prioridade, o ícone aparecerá em vermelho. Caso você não tenha selecionado esta opção, o ícone aparecerá com sua cor original, a cor amarela. E quando uma anotação não for mais necessária e você quiser removê-la de um processo, é só clicar em cima da respectiva anotação, apagar o texto digitado no campo Descrição e clicar em Salvar. Ou quando você for enviar o processo, você pode selecionar a opção Remover anotação. Pronto! Agora que você aprendeu a utilizar mais uma das funcionalidades do SEI, busque incluí-la para facilitar a sua rotina de trabalho. Até o próximo Momento SEI!